Na sétima rodada do campeonato rondoniense de futebol profissional, o Rolim de Moura Esporte Clube entrou em campo disposto a conseguir a vitória. As constantes críticas sobre a má fase do time preocupava. O jogo aconteceu em casa e aumentou ainda mais a responsabilidade. Situação não muito diferente do moto, que também não está nos seus melhores momentos. O jogo inicia no estádio Cassolão. Ambos os times precisam de um bom resultado. Em busca de uma vaga para a semifinal. Um início de muitas chances de gol. O jogo segue sem muitos sustos. A torcida rolimourense se anima e também tem esperanças na recuperação do rec. Até que aos 25 minutos do primeiro tempo, num furo da defesa do moto, com o passe de Marcelo, Júnior faz de cobertura e abre o marcador para o Rolim de Moura. Após o gol, o moto teve algumas chances, porém boas defesas do goleiro Zanetti do Rec. O primeiro tempo termina com o placar de 1 a 0. No intervalo, o técnico do moto opta em fazer algumas mudanças no time. Já Paulo César prefere deixar tudo como está. O segundo tempo começa. Logo no primeiro minuto, o moto tem uma boa chance, porém sem sucesso. O jogo seguiu com muitas faltas, cartões amarelos e substituições. Além de lances incríveis como esse. Fizeram a torcida ir a verdadeira loucura. O tigre da zona da mata ganhava tempo como dava. O juiz apita no centro de campo e finaliza a partida. 1 a 0 para o Rolim de Moura Esporte Clube. Para o técnico, a alegria da vitória é incomparável. Mas isso vai dar segurança, vai dar uma semana mais tranquila para a gente trabalhar. E eu não tenho medo de equipe nenhum, cara. Eu quero que a minha equipe jogue igual jogou hoje, bem postado, segurando a bola. Vai ali, faz um gol e não toma. Então isso é importante. Esse é o time que eu quero até o final do campeonato. Eu tenho certeza absoluta, cara. Com a presença de Deus sempre aqui junto com nós, nós vamos dar essa alegria para essa torcida e vamos para o quadrangular. Júnior, autor do gol da partida, fala da emoção do momento. Graças ao Marcelo, um excelente passe que ele me deu. Pude ter a felicidade de concluir bem. Olhei para a bandeira até pensando que eu estava impedido, mas a bandeira não ergueu a bandeirinha. Então consegui finalizar bem, fazer o gol. Com o resultado, o moto caiu para o último lugar com seis pontos. Oscar Conrado, técnico da equipe, demonstra insatisfação e fala do futuro da equipe dentro do campeonato. Está difícil, né? Nós somos realistas, está bastante difícil, né? Mas a gente não pode jogar a toalha, nós temos que lutar. A equipe até me surpreendeu, o potencial da equipe hoje me surpreendeu bastante. Encurralamos praticamente o Rolim com todo o respeito, mas infelizmente a gente tomou um gol bobo, como acabei de frisar. Mas agora temos três jogos aí, para o nosso interesse, só os três jogos, só a vitória, para se mantermos vivos ainda com a esperança da classificação. Já o Tigre da Zona da Mata tem um novo ânimo com o resultado e deixa de ocupar a última posição na classificação geral e segue na competição com sete pontos. Após quatro derrotas, o Rolim de Moura Esporte Clube consegue a tão esperada vitória em casa, por um placar de 1 a 0. Agora, o time já pensa na oitava rodada. O jogo deve acontecer no sábado, contra o Vilhena, no Portal da Amazônia.